A nossa posição do fundo não mudou muito. Uma coisa que a gente não está fazendo nesse cenário de razoável incerteza macroeconômica é tentar ficar andado do lado para o outro. A gente está parado e a gente está estudando mais, a gente está analisando mais, a gente está tentando entender mais de forma que a gente possa tomar melhores decisões. Mas, de forma geral, a gente continua com a estrutura vendida bolsa nos Estados Unidos, um pouquinho comprado no Brasil, mas não é uma posição estrutural, a posição mais tática é muito menor do que a nossa posição vendida nos Estados Unidos. Então, a gente continua pouco construtivo com o ativo de risco, pelas razões mostradas no slide anterior. Teus custos estão subindo, porque o seu desemprego é baixo. Você está num momento agora em que a tua receita não sobe tanto, porque o PIB nominal vai começar a desacelerar, mas seus custos estão altos, você está fazendo reposições salariais. Então, isso deve comprimir a sua margem. A gente não consegue ficar otimista com o ativo de risco, enquanto sua taxa de juros está muito acima do ponto de equilíbrio. Quando você olha para as moedas, a postura também é defensiva. A gente é comprado em moedas mais defensivas. A gente continua vendido naquelas moedas que a gente vê em que a taxa de juros deve bater com mais força. Suécia, mercado imobiliário grande, endividamento alto. Nova Zelândia, mercado imobiliário grande. Austrália, esse tipo de geografias, onde a gente deve ter uma desaceleração maior da economia pelo peso dos juros, a gente teria que ser vendido nessas moedas, principalmente nas moedas que têm yield, têm carrego menor do que o dólar norte-americano. A gente vende essas moedas, principalmente com o dólar americano ou contra o euro. E o renminbi chinês, a gente tem falado disso há muito tempo. A gente é vendido nessa moeda, porque a gente acha que a reabertura chinesa é mais consumo chinês. Mais consumo chinês e menos exportação de bens, porque o mundo está demandando menos bens do que demandava anteriormente. Isso é ruim para o renminbi, é menos exportação e mais importação. Então, a gente não gosta da moeda chinesa e também tem um diferencial de juros com relação aos Estados Unidos. Então, essas três moedas de baixo têm essa característica de serem mais agressivas macroeconomicamente que as moedas de cima e a tendência de ter menos carrego que as moedas de cima.